olá pessoal seja bem vindo só queria mostrar pra vocês uma coisa aqui esse é meu pé de coco é um tamanho pequeno tá vendo e mostrar pra vocês aqui sobre essas abelhas que você vê voando abelhinha preta tem muita gente que coloca um uma garrafa de refrigerante com açúcar com melado com alguma coisa vermelha essas abelhas caírem dentro porque diz que essas abelhas não deixa o cacho produzir os cocos as folhas diz que as abelhas derrubam as flores então no caso é verdade mesmo pessoal as abelhinhas derrubam as flores tudinho tudo tá vendo só que é mito esse negócio que a abelha não deixa o cacho produzir aqui ó você vê um cacho ele não tá muito cheio ó mas é a primeira vez que ele tá dando coco tá vendo ó já tem alguns coco aqui ó se você observar eu tenho tem outro cacho ali também ó o que eu queria mostrar para você pessoal que é mito porque é assim ó é quando isso aqui é mais dois dois cachos que vai sair é eu falo que é que eu não acredito porque assim ó porque aqui você você acha que você não vai ver daí mas aqui ó ele já é um caroço esse caroço aqui já é um pouco aqui tem mais dois e aqui tem mais um ó então o coco esse como aqui que você tá vendo aqui ó ele já forma dentro dentro desse desse cacho aqui ó quando esse cacho chega abrir o coco já tá formado lá dentro esses cocos que já tá formado lá dentro o resto que abre é só flor ele não não germinou não sei lá como se diz a palavra então ele não ele não as florzinhas todas não virou coco só algumas que virou e as que virou quando abre ali ela já sai os cocos beleza pessoal então esse negócio da abelhinha e derruba as florzinha e aí o cacho não dá coco é mito beleza pessoal forte abraço e até o próximo vídeo